Oi gente, tudo bem? Aqui é a Simone Santana, consultora de beleza natura, revendedora Avon. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês primeiras impressões da máscara, da nova máscara da linha Color Trend da Avon, que é a Mega Blaster. Deixa eu prender aqui no cabelo. Prender não, né? Só vou tirar um pouco aqui do volume da minha cara. Essa é a nova máscara da Color Trend, a Avon Color Trend Mega Blaster. O que essa máscara promete, gente? Promete, é uma máscara de extra volume, tá? E não diz mais nada aqui, né? Cílios mega cheios, mega pretos e mega definidos. Mega, 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 né? Pretos, cheios e definidos. Será? Vamos testar? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês essa máscara. Ela vem aqui assim nessa embalagem. A gente já conhece as clássicas, né? As crush, não tem as crush? Então essa aqui é a Mega Blaster. Pode cadê-se pra baixo, assim. É, acho que não vai conseguir ver, não. Tá, embalagem verdinha, corpo verde escuro, com as letras douradas, com a tampa verdinha clara, tá? O pincelzinho dela é bem assim, ó. Começa com a ponta fininha, vai alargando até o final. Não conheço ponta de pincel, qualidade, profundidade, material, não conheço nada disso, tá? Então eu vou falar o que eu vou perceber aqui na aplicação. Mas é bem compridinho, achei bem compridinho aqui o pincel. E vamos ver, né? Eu costumo passar aqui sem... Como que fala? Retiro um pouco do excesso da ponta. E vou aplicar aqui nos meus cílios, que não tem nada. Hoje não passei nada nos olhos, nem base, nem nada, tá? Só tô com a pele limpa. E vamos lá. Pra passar, você passa da raiz... Não falei dos meus cílios, né? Os meus cílios, eles... São cílios pequenos, não acho que os meus cílios sejam grandes. São pequenos. Posso dar até um zoom que eu vou mostrar pra vocês dos meus cílios. Olha. São pequenos, basicamente pequenos, tá? E aqui eu já comecei a aplicar. Acho que eu vou deixar nesse zoom aí pra vocês verem como vai mudando. Eu não costumo usar Curvex mesmo, porque eu nem Curvex tenho. Tá? Aí você vem fazendo movimentos de zigue-zague da raiz às pontas. Eu tô achando que tá crescendo bem os meus cílios. Volume, né? Eu não costumo passar também mais do que uma de mão. Não é meu costume. Porque quando eu passo, eu tô na correria e eu não... Não costumo fazer isso, assim... É... Eu não acordo com o tempo pra isso, né? Correria, pra ir pro trabalho. Então, aí a gente... Eu tô passando aqui calmamente, mas geralmente, no meu dia a dia, é mais prático, rápido. Entendeu? Já estou cagando aqui meus olhos, né? Dá pra vocês verem aí. Aí eu venho aqui por cima. Dou uma puxadinha assim, ó. Pra dar uma penteada. E depois eu arrebito novamente. Eu gostei desse pincel. E eu tô gostando também do resultado dessa máscara nos meus cílios. Vejam aí. E aí... O que vocês acharam? Vocês acharam que ela ficou mega cílios? Mega cheios, mega pretos e mega definidos? Eu acho que definição tem sim, tá? Gostei da definição dela. Ela define sim, deixa separadinho. Gostei, sim. O preço? O preço dela é super acessível. Vou passar aqui no outro olho. Já enfiei aqui dentro de novo, tá? Agora eu vou passar aqui no outro olho. Movimento de zigue-zague. Tem gente que tem aquela técnica que eu tiver que virar assim. Eu não tenho essa técnica toda. Eu não vou virar nada. Tá? Então, se você tá aí nervosinho porque eu não virei, não se esquente, filha. Não fique nervosa. Mantenha calma que eu sei passar do jeito... Com a mesma mão, na mesma posição. Eu consigo passar, inclusive, até melhor nesse olho do que no outro. Porque eu tenho uma falha aqui, nesses cílios, que eu consegui disfarçar aqui bem, tá? E esses cílios aqui é o mais normalzinho do que o outro. Os meus cílios do olho esquerdo. Eu gostei muito do resultado aqui desse... Olha! Perceba que eu estou maquiada. Eu gostei. Pra mim, isso tá ótimo. Tá beleza. Chuchu, beleza. O que você achou? O que foi que você achou aí desse... Dessa máscara Mega Blaster? Você já conhecia? Já comprou a sua? Se você já viu resenha também, me indica aqui. Porque eu não vi resenha nenhuma dela ainda. Tá? Tá? E... Super boa. Gostei. E o preço dela é espetaculoso. Vou mostrar aqui o preço dela. Pra vocês. Na revista, ela está custando R$13,99. Ou seja, R$14,00. Tá? Você pode comprar na atual revista Ciclo 8, se eu não me engano. Você pode comprar por R$14,00. Ou você leva duas por um preço menorzinho ainda. Ou você leva três por R$9,99 cada. R$10,00 cada, né? Então, é um preço bom, eu acho. Então, é isso. Essa é a máscara, a nova máscara Mega Blaster da Avon Color Trend, que eu super aprovei. Gostou? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, né? Se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito ou inscrita. E calma aí, deixa eu passar aqui embaixo também, agora que eu lembrei, né? Eu não apliquei embaixo. Deixa eu aplicar. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou aplicar aqui. Eu não costumo passar aqui embaixo, não, tá, gente? Só vou aplicar pra que vocês possam ver. Pior que se ficar na câmera e olhar pro espelho vai ser difícil. Você tem que pegar pra cima. Eu tô com medo de machucar meu olho, pera aí. Nossa, tá caindo tudo, ó. Tô aplicando aqui, geralmente, é com a pontinha, né? Que você dá uma pincelada, já caguei tudo aqui. Ô, meu Deus, ó. Caguei tudo. Acho que eu esqueci de tirar o excesso da ponta, tá vendo? Tinha que cagar o vídeo, Simone. Espera secar pra tirar, tá? E é isso, ó. Gostaram? E ela não é a prova d'água, tá? Antes que alguém me pergunte, ela não é a prova d'água. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.